No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria. Através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá meus amigos, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Se você não crê, fica de lado. Mas para quem crê, quem crê nas promessas de Deus, porque Deus falou para Abraão, é muito forte essa. Então, essa palavra de Abraão, de Deus para Abraão, essa promessa, foi para ele e para todos os seus descendentes. Todos os seus descendentes, sem nenhuma exclusão. Ora, como pela fé também somos descendentes de Abraão, isso chegou até nós. Quando nós cremos nessa palavra, quando nós cremos nessa promessa, então não há como dar errado a gente mergulhar na promessa de Deus. E a força, o poder da palavra de Deus é tão grande, é tão grande, é tão imenso, que ultrapassa o nosso entendimento. Vai muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Porque a palavra de Deus, traz em si o caráter dele. Você sabe, Clodomito, vocês sabem que, que quando uma pessoa empenha a sua palavra, se ela é honesta, se ela é honesta, então ela quer cumprir, ela quer honrar aquela palavra. Você verifica, por exemplo, que quando nós somos crianças e alguém faz alguma coisa e imputa a culpa a nós, nós somos, nós defendemos a nossa honra, né? A criança, já desde criança, ela defende a sua honra. Ela não aceita ser culpada, ser punida por uma coisa que ela não fez. Quer dizer, ela defende a sua honra. O ser humano é assim. Ele, normalmente, quando ele é honrado, ele defende a sua honra. Ele morre defendendo a sua honra. Você vê que, antigamente, as pessoas empenhavam a sua palavra e usavam o fio da barba. Usavam o fio da barba. Dizendo, olha, eu prometo, eu me comprometo com vocês, está aqui o fio do meu bigode, está aqui. E a pessoa confiava naquela palavra. O casamento é feito em cima da palavra empenhada lá no altar. É claro que, como a humanidade está uma esculhambação, não existe honra hoje, praticamente não existe. É quase, é uma raridade, é uma raridade ver pessoas honrando a sua palavra. Porém, antigamente, as pessoas viviam e confiavam e negociavam. Já nos tempos de Abraão, era a palavra que estava sendo empenhada. Você vê que Abraão empenhou a sua palavra, Isaac empenhou a sua palavra. Todos os heróis da fé empenharam a sua palavra. Por quê? Porque a palavra traz em si o caráter da pessoa que promete. Então, você verifica na Bíblia, na Bíblia fala, jurei, Deus fala, eu jurei. E o juramento também faz parte dos costumes dos antigos. Hoje não existe mais, ah, eu juro. Hoje não existe mais, ah, eu juro por Deus. Muitas pessoas falam assim. Mas a verdade é que, antigamente, as pessoas empenhavam a sua palavra e até com juramento. Para dizer, olha, você pode contar com a minha palavra. E, hoje em dia, as pessoas honram a sua palavra na base do supapo. Na base da lei, porque elas assinam termos, contratos, e se não pagarem ou se não honrarem sua palavra, o que que acontece? Elas perdem tudo aquilo que empenharam, tudo aquilo que elas prometeram, se comprometeram. Agora, imagine, se isso acontece aqui no nosso mundo, imagine lá em cima, imagine Deus, imagine o trono do Altíssimo, imagine o Todo-Poderoso empenhando a sua palavra. Imagine o Todo-Poderoso prometendo. E, ainda mais, jurando. Imagine, se ele faltar com a sua palavra, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, e o próprio Satanás vai cobrar dele. Vem cá, que história é essa? Tu prometeste, mas não cumpriste? Que história é essa? Quer dizer, Deus ficaria ridicularizado diante da criatura humana e da criatura celestial. É muito forte isso. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, quem crê nessa palavra, quem acredita nessa palavra, passa a tomar posse dos seus benefícios. E é por isso que, neste domingo, nós vamos ter um movimento em todas as igrejas universais do reino de Deus, de provar a palavra de Deus. Só quem tem fé, só quem crê, só quem tem uma fé arrojada, só quem tem esse tipo de caráter. Não, eu creio, porque quando a pessoa tem caráter, tem empenhado sua palavra e tem cumprido a sua palavra, Essa pessoa tem vontade de fazer o mesmo, de cobrar de Deus o cumprimento da sua palavra, porque sabe quanto vale o empenho de uma palavra. Então, neste domingo, nós teremos um movimento em todas as igrejas, pela manhã, tarde, à noite, o dia inteiro, nós vamos provar a palavra de Deus. Se você crê, então venha domingo. Se você não crê, não venha não, porque neste domingo é para o tudo ou nada, é para o vai ou racha, ou vai ou fica. Quem crê, vem, quem não crê, fica. Mas uma coisa é certa, aqueles que creem verão a glória de Deus. Aqueles que vierem, virão por conta dessa fé, dessa certeza. Nós teremos esse trabalho especial em todas as igrejas universais do reino de Deus. Não importa, minha amiga, meu amigo, se a igreja universal que você vai é pequenininha, é simplesinha, é pobrezinha, mas lá tem um pastor, tem um homem de Deus, tem um ungido, pode ser também franzindo, pode ser também uma pessoa assim que não tenha muita expressão, pode até falar mal, não importa. O que ele falar, pode ter certeza. Se tem o fundamento na palavra de Deus, vai acontecer na sua vida. É, porque ele vive sob o domínio, sob a orientação, sob a direção dessa palavra. Então, a palavra de Deus é verdadeira na boca dele. É impossível ela não se cumprir. Se uma pessoa, como o senhor está colocando, uma pessoa incrédula, não crê em Deus, não tem nenhum compromisso com Deus, ela empenha a sua palavra, porque tem gente que é assim e cumpre com a sua palavra, imagine o próprio Deus. E é essa fé, bispo, que agrada a Deus. A cobrança da palavra dele. A gente vê que os heróis da fé, todos eles, quando oravam, eles cobravam de Deus, eles colocavam diante de Deus justamente aquilo que lhe havia prometido. Então, é impossível uma oração, um propósito feito com a palavra, pela palavra, é impossível que essa pessoa não seja atendida. Seria injustiça da parte de Deus. E se tem uma coisa que Deus não é, é injusto, né? O caráter dele é revelado nessa justiça. E para que ele se manifeste, ou seja, para que eu veja essa palavra se cumprindo, se concretizando, eu tenho que fazer a minha parte. Ele disse, por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Quer dizer, a partir do momento que eu me submeto a essa palavra, que eu sigo o que está escrito, então, eu tenho como querer, eu tenho como cobrar ou requerer os meus direitos diante dela. Aí, essa prova vai trazer o resultado. Aí, essa prova realmente vai surtir na minha vida em milagres, em respostas. Pois é, você verifica, por exemplo, hoje nós começamos o jejum de Jesus. Quarenta dias em jejum, um jejum inusitado, um jejum diferente. Não de comida, não de água, mas um jejum de informações seculares. Nós começamos nesse jejum. E eu estava meditando no jejum de Jesus. E nós verificamos que foi o Espírito Santo quem levou Jesus para o deserto. Não foi Jesus que escolheu ir para o deserto. Foi o Espírito Santo que o levou. Quer dizer, foi o Pai que o levou. E foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para quê? Para ser provado? Não, não foi para ser provado. Ele foi levado para ser tentado. Ele foi levado para ser tentado. Então, o que que Jesus fez? Sabendo que iria enfrentar Satanás, lá no deserto, ele fez abstinência de comida. Quer dizer, o que que eu entendo por isso? O que que eu compreendo? A minha leitura que eu vejo nessa mensagem, nesse fato. Jesus se disponibilizou, ou disponibilizou o seu Espírito com toda a força, mas para que no seu Espírito ele tivesse toda a força, ele deixou a sua carne com fome. Ele concentrou toda a sua força no seu Espírito. Por quê? Porque quando ele enfrentasse Satanás, ele não teria carne para interrompê-lo, para atrapalhá-lo, para barrar o seu caminho. Então, no Espírito, no Espírito, três vezes, três vezes, ele resistiu a Satanás como está escrito. Está escrito que, em outras palavras, Jesus estava falando para Satanás. Satanás, meu pai falou. Meu pai falou. Meu pai prometeu. Não só de pão o homem viverá. Meu pai falou isso. Meu pai determinou isso. É isso que quer dizer que está escrito. Então, quando Jesus falou, quando resistiu com a palavra do pai, então o diabo não teve como resisti-lo. O diabo não teve como prevalecer. E esse é o segredo do jejum. O jejum faz a gente, o nosso espírito forte, forte, e a nossa carne fraca. Mas o nosso espírito forte, como a nossa luta é espiritual, como a nossa luta é contra as forças do mal, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. Então, no espírito, em espírito, nós temos condições de rechaçar todo o inferno que vier contra nós. Porque o inferno, o diabo, trabalha com a dúvida. Trabalha com a dúvida. Só com a dúvida. Mais nada. Por exemplo, você que está me ouvindo nesse momento. Você está cheio de dúvidas. E com as dúvidas tem os seus medos. Você fica indeciso, você fica desorientado, você fica perdido. Você pergunta A, B ou C, o que deve fazer, qual o conselho de um, qual o conselho de outro. Por quê? Porque você está em dúvida. A dúvida é a mãe, é a meretriz de todos os males que existem no mundo. Então, as pessoas que não estão no espírito, elas estão na carne. E estando na carne, elas estão na dúvida. E quando a gente está no espírito, a gente tem poder, a gente tem autoridade. A gente é possuído pela autoridade, pelo espírito de Deus, para que quando nós determinarmos, quando nós falarmos, quando nós profetizarmos, quando nós dissermos, está escrito, e é isso que tem que acontecer, já era para todo o inferno. É porque o jejum é a concentração da fé. É a pessoa estar completamente mergulhada, envolvida com aquilo, com a fé. Ela não está dividida com nada, com ninguém. E a gente sabe que as informações é que trazem essas dúvidas. Porque a gente coloca aqui, coloca ali, coloca lá, é só informação. É pai que matou filho, filho que matou pai. São problemas de pessoas que morrem prematuramente, jovens, enfim. É um verdadeiro inferno. E essas vozes trazidas pelas informações, é que provocam essas dúvidas, esses medos, esses receios. E com essa concentração do jejum, de informações, a pessoa, ela vai estar firmada nessa fé. Ela já vai vir, já com milagre dentro dela. Por quê? Porque ela está completamente envolvida com os pensamentos de Deus. Ela está completamente envolvida com as coisas de Deus. E separada, completamente separada, para aquilo que Deus tem prometido. Uma vez que ela está mergulhada nessa palavra, ela está mergulhando nesse espírito do jejum, se santificando, se separando para Deus. É impossível ela ficar apenas desejando. É impossível ela ficar apenas sonhando. Aquilo que ela determinar, como o senhor falou, aquilo que ela crê e determinar, vai se cumprir, vai se concretizar na vida dela. É bacana a gente falar que, quando a pessoa está em espírito e bebe da palavra de Deus, ela fica, ela fica grávida das promessas de Deus. Ela fica, como eles dizem lá na roça, Fica emprenhada, né? Fica emprenhada. Então, você, nesse domingo, vai vir grávida ou grávido da promessa de Deus. Qual é a promessa que você quer de Deus? Nesse domingo, nós vamos estar cobrando de Deus o cumprimento da sua palavra. E a única coisa que barra o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, são as nossas dúvidas. Dúvidas essas que são trazidas pelo mundo. Agora, uma vez que você está despido das informações desse mundo, você está num jejum de informações mundanas, você está se determinando, né? Você está se concentrando naquilo que Deus prometeu. Então, tem que acontecer. No mínimo, tem que acontecer. Ou acontece, ou acontece. Você ficar grávida, grávido, daquilo que você quer. Isso é muito forte. É, o senhor vê, o senhor está falando sobre essas informações e essas distrações com respeito ao mundo. O senhor vê que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio e perguntaram a Jesus depois por quê. O senhor vê, né? Quantas pessoas estão dentro das igrejas com a mente cheias de porquês? Por quê? Por que isso, meu Deus? Por que que essa promessa ainda não aconteceu? Por que que eu venho orando há tanto tempo? Por que que eu venho jejuando? Jesus deu a resposta. Falta oração e jejum. Mas que oração e jejum é essa na prática? É essa religiosidade que muita gente tem manifestado? Não. É justamente essa fé concentrada. Porque quando a fé está concentrada, há essa revolta, há essa indignação. E há esse desejo de ver o que está prometido se cumprindo. É como nós estávamos conversando ontem. Quando nós vamos libertar uma pessoa, a vontade que dá é da gente entrar na pessoa, invadir o ser dela e arrancar aquele mal que vem oprimindo, deprimindo, arruinando, desgraçando. E isso vem de Deus. Isso vem do Espírito de Deus. E por que que há essa gana, há essa disposição, há essa revolta? Porque a nossa fé é uma fé concentrada. Por isso, de fato, o que está prometido se cumpre. E por isso nós teremos essa prova. Porque nós tivemos a experiência do último domingo. Aliás, um senhor participou da reunião do senhor. Ele veio de uma outra igreja evangélica. Há 17 anos, ele disse... Deixa eu ver, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa fé atrevida, dessa fé arrojada. Há 17 anos, dentro de uma igreja evangélica, ouvindo a palavra. Mas com essa fé dividida. Por isso, vivendo uma vida de fracassos, vivendo uma vida de derrotas. Mas é chegada a hora daqueles que creem saindo dessa situação. E é interessante, minha amiga e meu amigo. Em resumo, o que nós queremos falar é o seguinte. Preste atenção. Presta bastante atenção. Quantas vezes você pegou a Bíblia, você leu lá... O senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você lê aquilo e olha para a sua vida. Mas está faltando tudo. Tudo. Quer dizer, você é evangélica, é evangélico. Está na sua igreja há muitos anos. Você conhece de cor e salteado as promessas de Deus? Você sabe os capítulos, os versículos? Mas nada daquilo que está escrito é real na sua vida. Por quê, hein? Por quê, hein? Essa é a pergunta. Por quê, hein? Por que que nem tudo que está escrito acontece na minha vida ou aconteceu na minha vida? Aliás, o mínimo, talvez uma coisa bem significante aconteceu, mas não aconteceu o que eu mais preciso, o que eu mais necessito. Por quê? Por quê? Porque, minha amiga, meu amigo, quando se clama, quando se invoca a palavra de Deus, quando se determina a palavra de Deus, sem estar no espírito de Jesus, o espírito de jejum... Porque Jesus fez esse jejum de 40 dias, 40 noites, sem comer... Porque ele iria enfrentar Satanás e iria ter uma experiência pessoal de como ele iria nortear todo o seu ministério dali pra frente. Porque, primeiro, ele foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo, ainda por cima, ouviu a voz do seu pai dizendo, este é o meu filho amado. E agora, ele é levado para a prova, né? Para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, Jesus mostrou a sua humanidade ali no deserto. Ele mostrou, em outras palavras, ele estava dizendo assim, olha, vocês estão vendo, eu sou o filho de Deus, eu fui batizado com o Espírito Santo, a pomba desceu sobre a minha cabeça, eu ouvi a voz do meu pai. Mas eu sou humano, a minha natureza, a minha natureza, além da espiritual, além da natureza divina, porque eu nasci do Espírito Santo, eu tenho a natureza humana, a natureza carnal, eu tenho a minha natureza, porque eu nasci de uma jovem. Eu vim por obra do Espírito Santo, mas eu sou carne igual vocês. Eu tenho o sangue igual vocês, eu tenho vontade igual vocês. Eu estou sujeito aos desafios da carne igual vocês têm. Quer dizer, vocês são tentados no sexo, eu também sou tentado no sexo. Eu também sou tentado em tudo. E finalmente eu vou agora para o teste final. Eu vou ser tentado pelo próprio Satanás. Então, como que eu vou fazer? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou me preparar espiritualmente. Eu vou deixar a carne com fome. Eu vou deixar a minha carne faminta. Eu vou sacrificar a minha carne. Mas, em compensação, o meu Espírito estará super forte, hiper forte. Por quê? Porque eu vou colocar toda a minha força no meu Espírito. Então, no Espírito, Jesus foi simples, direto, quando respondeu a Satanás. Satanás, está escrito. Nem só de pão o homem viverá. Ele, Jesus, do ponto de vista espiritual, poderia muito bem transformar todas as pedras em pães. Inclusive, poderia transformar em pão doce, em sanduíche. Poderia fazer muito mais. Mas ele não fez. Não fez porque se ele fizesse, se ele fizesse, então ele estaria se utilizando da sua divindade, da sua natureza divina, que havia dentro dele. Então, para não atender aos caprichos de Satanás, ele disse, não, eu vou vencer você na carne. Quer dizer, no Espírito, mas com a natureza humana. Então, ele deixou um exemplo para todos nós. dizendo, olha, se eu venci o diabo, vocês também têm o mesmo poder, a mesma autoridade, vocês têm a mesma condição de vencê-lo. Por quê? Porque eu venci na condição que vocês estão. Então, vocês têm condições de vencê-lo também nas condições que eu venci. E eu usei o quê? Eu usei a palavra, a palavra escrita, a palavra falada, a palavra determinada, que não saiu da boca de qualquer um. Não saiu da boca de anjos, nem arcanjos, nem querubins. Saiu da boca do meu pai. E o meu pai é honrado suficientemente para fazer cumprir a sua palavra. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão, virão. Palavras que trazem mensagens.